A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, aplicou nesta semana uma terceira autuação à empresa americana Chevron. Desta vez, o motivo foi a omissão de informações sobre a presença de gás venenoso em um dos dez poços em produção no campo do Frade. As duas outras autuações anteriores foram uma porque a empresa não entregou à ANP todas as imagens submarinas do vazamento. E a outra por atraso do plano de abandono do poço devido à falta de equipamento. Após o vazamento de óleo em novembro na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, as atividades foram suspensas e a petroleira foi multada em 50 milhões de reais pelo IBAMA.